Olha aqui, olha uma tese que eu bato muito. Se uma pessoa com deficiência necessita, necessita mesmo, não é assim, ah, eu quero porque é bonitinha, que bacana, não, não. Precisa, até para sobreviver, para ir trabalhando, para ir estudando, para sair, para ir pegar o ônibus, precisa de tecnologia. Se uma pessoa com deficiência necessita usar uma tecnologia assistiva e essa tecnologia assistiva não for disponível ou estiver inadequada a ela, são duas situações, né, pode até estar disponível, mas é inadequado, ou então pode não estar disponível, não estar ao alcance dela, seja financeiramente falando, seja por um problema geográfico, por um problema de conhecimento, etc. Sua qualidade de vida, dessa pessoa com deficiência, no lar, na escola, no trabalho, etc., estará comprometida. Mesmo que todas as suas outras necessidades tenham sido atendidas. Se ela precisa, é um fator decisivo. Quando eu comecei a trabalhar, né, então, na década de 60, 70, as primeiras, a gente chamava de ajudas técnicas, a gente chamava também de auxílios, não, aparelhos auxiliares, não, tinha uns nomes, nada de tecnologia assistiva, mas era a mesma coisa, só que naquela época a terminologia já era essa. Estará comprometida. E, naquela época que a gente começou a trabalhar, a gente dizia o seguinte, olha, até, por exemplo, uma pessoa, até o básico, a pessoa precisa de uma cadeira de rodas. E a pessoa era pobre, muito pobre, como era a maioria das pessoas que nós atendíamos no centro de reabitação daquela época. Muito pobre, muito pobre, só tinha duas formas dessa pessoa conseguir a cadeira de rodas que precisa, para ir trabalhar, por exemplo, ou para ir para a escola. Era comprar o que não era possível, ou então o que fosse doado. E aí, duas correntes. Corrente que era contra doações, porque era humilhante isso, e o outro que era até favorável. Tudo bem, e havia pessoas com deficiência que aceitavam, exigiam, aliás, a cadeira de roda doada, dizendo que o governo tem a obrigação de fazer isso, isso é obrigação da sociedade, a sociedade é culpada pelo que eu tenho hoje, essa deficiência que eu tenho é culpa da sociedade, é culpa do governo, então o governo tem mais é quem me dá essa cadeira sim. não é doação, mas eu vou receber essa cadeira de graça, não vou pagar não, né? Bom, não, não vamos questionar isso. O que eu quero é deixar para vocês o seguinte, na minha opinião, e eu não estou sozinho nisso, felizmente. A tecnologia assistiva é vista como parte do esquema corporal da pessoa, é parte da pessoa, a pessoa precisa daquilo para ter a sua funcionalidade completa. não importa quanto custe esse produto, a sociedade, através da sua sociedade, dos seus sistemas organizados, através de suas leis, através de programas de governo, precisa disponibilizar, não é doar, precisa disponibilizar essas tecnologias a quem precisa, sem cobrar. Claro que quem puder pagar, paga, o cara é rico, o cara tem dinheiro, aliás, ele faz questão de pagar. Tudo bem, o que nós não podemos é abandonar, deixar de lado, se esquecer, as pessoas com deficiência que não podem comprar, e dizer, olha, infelizmente, você vai ficar sem cadeira de ordem, você vai ficar na sua casa mesmo, fica lá, né, o resto da vida ali no chão da sua casa, é isso que não pode mais acontecer. Significado da tecnologia assistiva. As tecnologias sejam, aliás, as tecnologias assistivas que prestam apoio ou complementam certas funcionalidades para pessoas com deficiência, são necessárias e muito bem-vindas. As tecnologias assistiva e da informação e comunicação, na vida da maioria, porque, como eu já falei, não é de todas, as tecnologias, na vida da maioria das pessoas com deficiência, são o divisor de águas entre uma série de situações, por exemplo, entre participar e não participar, de qualquer coisa, entre fazer e não fazer, coisas que precisam ser feitas, entre aprender e não aprender, coisas que a pessoa precisa, gostaria de aprender e precisa aprender, entre ser contratada para trabalhar e não ser contratada, e se foi, entre permanecer no emprego e ser demitida. Tudo porque faltou a tecnologia assistiva adequada para essa pessoa. Tecnologia assistiva não é como produtos que a gente vai no supermercado e pega e compra, que serve para qualquer pessoa, as coisas que estão lá no supermercado. Tecnologia assistiva é individualizada. Agora aqui tem uma metodologia para decidir sobre é... é...